Um motorista de um carro de luxo foi detido depois de causar um acidente que terminou em morte em São Paulo. A abatida aconteceu na zona sul da capital paulista. O motorista de uma Mercedes avançou o cruzamento e atingiu uma moto que seguia na preferencial. O motociclista morreu na hora. A passageira do carro ficou ferida e encaminhada ao pronto-socorro. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado à delegacia, onde foi ouvido e liberado após pagar fiança de R$ 10 mil. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.